Fala gurizada medonha sejam todos bem-vindos a remoto mecânica automotiva o seu canal de mecânica aqui no YouTube sejam todos bem-vindos mais um vídeo hoje nós vamos trabalhar aí com uma linha Mercedes é aquela Mercedes classe A e lagar mão de ser besta essa mesmo turma a Mercedes aí que muitos amam muitos odeiam e eu particularmente tem um carinho todo especial por ela você é retardado por acaso um carro desse e nunca me incomodou em nada sempre foi muito gostoso de andar sempre mas vamos para a manutenção nisso aqui vocês vão ver todas as surpresinhas que nós vamos encontrar aqui nessa classe A e ah ela já tá ali em cima oi tudo bom já foi vocês vão ver todas as surpresinhas que eu vou encontrar nesse classe A aqui nós vamos descer todo o propulsor dele aqui vamos fazer embreagem selo de morro de bloco é tem alguma coisa nada aí vou fazer assim segue lá acompanha o vídeo acompanha o vídeo vambora tá aí turma olha olha que cena de guerra cara olha só lá em cima temos duas lâmpadas a minha lâmpada feita em casa aqui e a minha lâmpada e a minha lâmpada lanterna da snap one ali olha que tá lá em cima olha que tá lá em cima vai para o motor para o lugar aquele motor que está ali ó vamos puxar lá vamos lá foi 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 esse motor ali mas não vai ser hoje vamos lá vamos voltar aqui voltou focou ó coisa boa focou tá aí ó essa aqui é o motor da classe A muito vazamento de óleo muita coisa errada o compressor aqui ele já foi isolado porque ele trancou quebrou polia então esse aqui já não presta mais que vamos ver se a gente vai colocar colocar ou não mas o pior de tudo é aqui ó olha aí estão vendo ali os selos todos rompidos mas 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 o que a gente vai fazer agora eu vou tirar o motor e o câmbio do agregado vou separar o câmbio do motor para tirar a embreagem que está aqui no meio a gente vai dar um trato nesse aqui mas esse carro aqui está assim a gente o motor não tem pressão tá o motor não tem pressão nenhuma mas ele não queima óleo mas não tem pressão então então temos um problema de vedação de válvulas já temos os selos ali do cabeçote todos ruídos esse tema de arrefecimento não tem manutenção há muitos anos e que a gente vai fazer aqui então vou tirar o cabeçote vou tirar esse cabeçote vamos revisar todo ele bacaninha vamos trocar esses selos fazer assentamento de válvula banho químico e vão deixar esse carro aqui com uma saúde perfeita porque assim ó ele está num ponto que ele pega e apaga pega e apaga se fosse manter acelerando fica funcionando você desligou apaga ele esquentou ele funciona ele tem lenta porque uma vedação de válvulas a válvula depois de quente ela expande vai ali ela vai ter da melhor vai sentar no cabeçote vai ter uma pressão melhor e o carro vai funcionar melhor mas não é o correto então já que está tudo na mão aqui vamos aproveitar tira esse cabeçote troca-se junta plane no blog o cabeçote ali bonitinho faz sentamento de válvula troca guia troca retentor ali vai direitinho já está tudo na mão mesmo o que mais a gente vai fazer aqui tá muito escuro mas a gente vai mostrar aqui ó tá muito escuro mas peraí deixa eu pegar minha lanterna aqui em cima ó tem uma perninha aqui é eu sou baixinho eu sou baixinho pronto peguei uma perninha aqui pronto a gente vai fazer ali ó vamos dar um jeito nessa coisa aqui que ela está sem braçadeira vamos aqui também vamos aqui também aqui ó esse calço aqui ele está quebrado está tudo muito sujo muito muito sujo olha onde é que corre água lá aquela mancha uma laranja ali a marrom ali corre água corpo ai lasqueira olha lá gente olha lá aquele corpo nossa é um fóssil a gente vai dar um trato em tudo tem óleo até lá dentro tem óleo até lá dentro meu deus do céu gente meu deus do céu que cena de que olha o vazamento de óleo que está tudo aí ó os conectores do bico estão banhados a óleo ai 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 olha só olha esse tubo d'água aqui ó vamos ver vamos ver se a gente pega assim não não deu aqui 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 eu vou botar a lanterna lá dentro então peraí deixa eu mudar a lanterna peraí deixa eu mudar a lanterna aqui é opa agora sim não agora sim tá vendo ali ó a crosta dentro vamos trocar esse tubo também e no mais é isso aí tem ó lanterna forte pra câmera fica ruim deixa eu abrir vai tremer a câmera tremeu tremeu pronto pronto agora sim e tudo aí gente vamos lavar tudo isso aqui vamos lavar tudo 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 vamos trocar todas as juntas possíveis vamos dar uma geral descabeçote vamos trocar esse kit de embreagem vamos desmontar tudo que é pra desmontar aqui vamos dar uma geral porque tá feio demais gente tá feio demais ai eu lembrei ali ó bem ali assim ó ali tem um pivô ali que eu vou ter que trocar também tá caindo o catalisador não é mais original já é um catalisador paralelo ah eu adorei isso aqui ó isso aqui é a nova tendência que veio de mônaco tá é uma é moda agora é mangueira de jardim nas molas tem que dar um troféu aí pra essa criatura que fez isso aí tá tudo certo então é isso aí turma é isso aí eu vou desmontar aqui quando tiver tudo desmontado eu chamo vocês e a gente vai vai se falando aí tá caixa da classe A fora olha essa cena aí deprimente muito óleo vazando aqui é triste né gente é triste é triste mas a gente vai dar um jeito nisso aqui o volante ali é todo queimado a embreagem tem material mas tá muito queimado ela tá chega a se tá se desfazendo olha só tá tudo acabado aqui aqui ó todo queimado o platô mas vamos combinar né um carro desse pra fazer uma embreagem pra mexer no carro ter que desmontar tudo isso é pra acabar né tá aqui ó ó o suporte do motor totalmente arrebentados tem mais nada em casa aqui isso aqui tudo a gente vai lavar e voltar com isso aqui limpinho o motor tá aqui ó ah mas não era uma embreagem porque o cabeçote tá fora o cabeçote tá fora por isso aqui ó deixa eu apoiar minha lâmpada aqui opa alguém quer fazer um patrocínio aqui numa lâmpada melhor pra mim olha aqui bem nessa parte mais escura a junta do cabeçote queimada em vários pontos aqui também aqui também ó a gente começa a ver as manchas aí de pressão passando aí pro centro de arrefecimento depois não sabe porque que tá estourando tudo né o cabeçote tá ali ó a gente pode ver aqui que o segundo e o terceiro cilindro tão mais mais limpos ali que já tá queimando água o primeiro e o quarto tão melhorzinhos o quarto tá legal ó primeiro segundo e terceiro são os piores primeiro ele tá começando queimar um pouco de água então vai ser feito também deixa eu virar o cabeçote que pro outro lado eu quero mostrar aqui uma maravilha da engenharia artesanal pronto virei aqui ó assim esse selo aí furado um selo bom e um selo tampado de durepox é pra cá barranetron em vez de fazer a coisa certa vai lá e toca durepox depois reclama aí da classe não sabe por que né meia dúzia de mãos suínas aí trabalhando no jeitinho brasileiro é pra acabar bom então vamos levar a cabeçote pra retífica solicitar as peças e começar a limpar e começar a limpar e montar esse bichinho aqui olha a cena dá muito serviço é muito trabalho é muita mão de obra envolvida e fazer a coisa mais ou menos pra depois dar uma garantia e desmontar tudo de novo ah não dá não não tem como vambora tá aí turma trabalhando a noite agregado aqui ó já levamos tudo a gente deu o trato mas assim o que melhor deu tá muita sujeira não vai sair o cabelo tá ali já tá limpo e o cabeçote retificado tá aqui ó nós trocamos uma válvula que tava empenada e fizemos assentamento em todas as outras vamos virar ele aqui tá aí turma tá zero bala zero esse aqui ficou lindo de ver vocês lembram aquele comando que tava todo poroso olha lá tá reluzente já show o pessoal da retifica Berger lá sempre caprichando muito pra nós aí alô seu tio Berger um abraço e muito obrigado pelo capricho que sempre vem nota mil aí pra nós vamos lá o que que a gente vai trabalhar agora no motor aqui ó já larguei um descarbonizante aí vai soltando essa craca dos pistões né aqui a gente vai agora remover o cárter vamos pra esse lado aqui que tem mais luz nós vamos remover o cárter vamos limpar toda essa área do motor vamos limpar pescador vamos limpar o cárter vamos trocar essa junta do cárter aqui que ela tá babando o óleo por tudo já temos o óleo do segundo enxágue já tá ali embaixo tudo certo e depois que o cárter estiver pronto estiver limpo a gente vai colar ele de novo vai limpar tudo cabeçote já vai ser instalado vamos sincronizar o carinha aqui montar tudo colocar a embreagem nova aqui acoplar caixa no motor motor e câmbio no agregado e agregado motor e câmbio aqui pra cima vamos preencher essa lacuna aqui desculpa gente eu ainda tô bem gripado fechou aqui então turma as próximas cenas a gente vai tá tudo desmontado e vocês vão acompanhar aí o desfecho dessa criatura vamos lá aí turma olha o estado que tá tudo aí muita burra muita coisa assim horrível no cárter ali deixa eu pegar uma lágrima aqui pronto olha só quantidade de burra que tem aí dentro é turma muita coisa muita coisa mesmo depois de um flush ficou tudo isso aí dentro aqui ó olha só muita burra opa peraí 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 agora que eu tô vendo uma coisinha aqui pegar uma chavezinha aqui peraí pegar uma chavezinha aqui vamos voltar aqui peraí que que tem aqui silicone turma silicone olha aí o motor ia acabar trancando por tal por obstrução aqui na peneira que loucura hein que loucura olha só aqui tem uma peça sólida aqui dentro opa um pedaço de alumínio um pedaço de alumínio ali mais silicone olha só gente cruza olha só você aí entusiasta amigo reparador esses carters são colados com cola não é mais junta gente não precisa exagerar na cola tá o tanto de cola que ele expele pra fora é o mesmo que vai expelir pra dentro e o que acontece com isso tudo é é isso aqui ó essa cola com o tempo se solta dentro do motor e o que acontece ali ó o motor vai trancar vai bater válvula vai ter uma lubrificação vida útil reduzida depois você vai tá chorando aí pensou aí amigo reparador quer fazer um servicinho aí num cárter vai trocar aí depois tem que tá pagando o motor aí pro cliente porque entupiu de cola isso aqui e não entrancou por falta de lubrificação olha só gente quantidade de silicone puder esse motor bater válvula daquele jeito olha só gente meu Deus do céu agora já pensou aqui tô eu que fazendo um flush e o motor tranca na minha mão aí o cara vai dizer ah trancou porque tu fez o flush não é não olha aqui olha aqui mas olha gente que loucura se eu ficar mexendo aqui vai sair mais um monte de coisa aqui de dentro acho que agora é isso mas olha ali a quantidade de coisa que tem ali tá maluco assim não dá pra ser assim é força amizade desculpa aí tô gripado agora eu vou tirar essa tampa daí vou limpar tudo isso aqui quando tiver tudo limpo eu vou chamar vocês aí e a gente vai dar uma geral nisso aqui vamos limpar tudo isso vamos botar a bombinha d'água nova ali tá aqui ó pronto e vai dar tudo certo gente vamos lá vamos trabalhar que a noite é uma criança tá aí turma depois de muito trabalho de limpeza o cárter tá assim mais do que isso a gente não conseguiu limpar mas já é um resultado bem satisfatório o motor ó todo ele muito limpo e aquela placa defletora em cima que a gente viu que tava tomada pela borra muito limpo essa placa vai aqui agora a gente vai remontar a chapa vamos colar o cárter vamos virar o bloco e começar a montar o cabeçote vambora tá aí turma junto o cabeçote já colocada a gente olha ali ó alguma coisa já caiu dentro desse motor aqui e marcou todos os pistões né mas de boa agora tá tudo em ordem tudo bacana esse motor não vai receber aquele tratamento aquela aquela limpeza mais a fundo assim aquela pintura porque não é uma retífica tá não é uma retífica completa a gente faz uma descarbonização e uma reforma do cabeçote que tava assim ó tenebroso mais uma embreagem mais coisinha então assim não é retífica não vou desmontar todo ele então não vai passar por processo de banho químico em si não vai passar pelo processo de abrilhantador de metais então não tem como dar aquele acabamento como vocês veem nos outros motores isso é feito a retífica mas vai ficar tão bom quanto aqui junta de aço né muito bacana agora nós vamos montar o cabeçote e vocês vão acompanhar isso aí deixou turma tá aí ó o volante colocado aqui já retificado bacana a gente vai instalar o jogo de embreagem aqui o kit né o cabeçote já está no lugar mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui ó o sincronismo da classe A bem aqui em cima não sei se vocês vão conseguir ver aí mas aqui assim ela tem um risquinho que é no que é um risco que tem aqui no no comando ele vai ser alinhado com essa pontinha aqui ó e aqui embaixo ó o que acontece você vai ter essa marca aqui e aqui na polia vai ter o zero grau zero grau APMS você alinhou aqui o pistão está em cima alinhou aqui assim o risquinho dali com o daqui vai estar em ponto o tensionador é esse aqui tudo certo mas mais um detalhe quando você for montar o cabeçote no lugar essa corrediça aqui você já tem que encaixar ali ó tem aquele pino se você não prestar atenção nisso antes vai ter que tirar o cabeçote de novo só pra poder encaixar porque esse pino aqui não sai fechou turma agora eu vou colocar a embreagem vamos instalar a caixa ali ô meu fundo bagunçado ali vou instalar a embreagem aqui vamos pegar aquela caixa lá acoplar aqui e tudo isso acoplar ali no nosso agregado é isso aí agora vambora botar todos esses parafusos kit embreagem e o carro vai ficar zero bora lá fala gurizada já estamos aqui ó quase prontos aqui com o nosso propulsor pra ir pro lugar vamos dar uma volta aqui ao redor dele né tá aí câmbio motor tudo ligado o subchassi já toda a fiação dele foi recuperado tudo muito bacana o carro vai continuar sem o compressor do ar porque afinal o compressor aqui deu o PT né então vai ficar pra uma próxima manutenção muito bacana vamos trocar ainda um pivô algumas coisinhas já substituímos os coxinhos do motor aqui na frente ó como vocês podem ver aqui que tem um aqui o outro o afasta aqui o cabeçote tá aqui vai receber a tampa de válvulas o novo defletor aqui do escapamento que não tinha antes tá aqui já instalado e aqui no fundo aqui nós temos algumas peças que foram lavadas já todas limpas né a tampa de válvula capa de bobina filtros né a própria bobina em si aqui o coletor de ressonância opa desculpa aí que eu ainda tô gripado gente só que o pior de tudo tá aqui ó gente como vocês podem ver aí esse carro aí no passado ele sofreu um superaquecimento olha só um superaquecimento muito forte e derreteu o coletor de admissão e isso aí vai dar dor de cabeça eu quero ver onde que eu vou encontrar um coletor desse novo não existe e usado tá virando raridade é complicado aí o pessoal foi lá entupiu de silicone ali ó esse laranjinha aí pra ver se consegue resolver a situação mas não resolve puxar falso igual você pode ver por aqui ó olha o quanto o plástico derreteu ali olha só é turma isso aqui vai dar dor de cabeça mas vamos lá vamos pra nossa bancada ainda tem alguns parafusos aqui pra serem montados tem aqui um par de discos da MDS pastilhas ali da Juridia Juridia é Bendix né tá tudo aqui em cima porque eu já tô fazendo uma faxina o corpo tá aqui ele vai receber um trato olha só o fóssil do corpo quem conhece aquilo ali hein uma KS KS de Meriva Isetronic agora nós vamos aqui ó deixa eu ver aqui aqui assim nós vamos agora fazer o nosso teste dos bicos injetores vamos fazer spray ok já tirou o ar vedação bacana não tá nenhum tá gotejando né vamos fechar aqui vamos fazer o teste aqui da estanquidade deles e equalização na verdade aqui able tuku 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 ee tuku ee E tá lá turma 44, 41, 45, 44 Vamos fazer um banho de ultrassom aqui E vamos ver o que vai melhorar Na equalização desses bicos aqui Próximo take aí Tá ali turma Melhorou bastante já Mas não tá perfeito Então vai pra o segundo banho de ultrassom Esse banho agora tem 10 minutos E nós vamos lá pro nosso carro Pegar o coletor aqui Vamos conversar um pouquinho sobre ele Vocês podem ver aí A tampa de válvula já está no lugar E o coletor está aqui O que foi feito no coletor? Deixa eu pegar uma lanterna aqui Tá então turma O coletor está aqui já Com borrachinhas novas Tudo Não consegui um coletor novo Então o que eu tive que fazer com ele aqui? A gente pegou uma superfície Lisa e plana Com uma lixa E lixamos ele até tirar o máximo da imperfeição Aí pra poder compensar um pouco Consegui essas borrachinhas aqui Que são bem maiores Vocês estão vendo que elas são bem salvas Bem mais Um ressalto maior Essas borrachas são de Peugeot É uma gambiarra Uma adequação técnica Mas fazer o que né? Eles encaixaram aí perfeitamente É uma borracha de silicone Bem alta e maleável Encaixou muito bem Vocês podem ver aí Fica até uma dica aí pros outros colegas E vamos ver se essa Protuberância aí a mais Essas vedações Vai dar conta aí De fazer a vedação Pra não entrar ar falso né E aí Por isso que eu digo Tem muita gente criticando Ah tal oficina não pega carro de tal idade Que tal oficina não pega carro importado mais antigo Ah tal oficina tá escolhendo Não gente É O problema que a gente tem Com carros com mais idade Carros importados Que já passaram pela mão de muitos Que hoje A gente já não consegue mais uma peça de qualidade É tão grande o problema com isso Que a gente fica pensando Será que vale a pena Pegar esse carro pra fazer uma manutenção Fica a dica aí Pra vocês pensarem um pouco Que nós mecânicos Também passamos aí no nosso dia a dia Essa aqui é uma prova a vocês Aqui é um serviço de boa vontade Pra tentar resolver Pra tentar resolver E pro carro voltar a funcionar Imagina vocês ficarem assim Ah teu carro não vai funcionar mais Porque eu não encontrei um coletor Pro carro Joga ele fora Complicado né Mas vamos lá Vamos seguir com a manutenção aí Bora lá galera Segundo e último banho Vamos fazer um teste de spray aqui Vamos ver A gente já pode notar lá Que o Ih não vai dar pra ver Vamos ver assim Não deu Mas o spray já ficou muito mais bonito Teste de vedação Então ó Três bar pressurizado Vedação De boa Vamos lá pra auto-check Vamos desadibilitar Pro depois Vamos fechar aqui Início Estrobou E vamos ver O que que ficou É muito psicodélico esse negócio Vamos ver E é isso turma 44, 43, 45, 44 Não vou Mexer mais isso aqui Não vou Submeter mais o ultrassom Tá dentro da linha da Da tolerância E assim vai ficar Botar no carro Montar o resto E começar a subir esse motor Pro lugar Que já passou da hora E é isso turminha Antes de subir o motor Vamos colocar um filtro de óleo novo Aqui Pra quem não conhece Fica aqui atrás do coletor Ó Você vai encaixar ele ali E com uma chave 27 Depois você dá o torque De 2.5 N E agora é só torquear Torqueando aqui Vocês vão acompanhar Esse motor subindo E agora é só um filtro de óleo novo E aí 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 Fala, gurizada! Voltamos aqui já, pronto para instalar nosso corpo de borboleta. Olha que beleza, hein? Que beleza, cara! Olha, tudo limpo, não tem mais aquela crosta de sujeira. Ah, vai ficar com uma lenta maravilhosa, gente! Vai ficar muito bom, muito bom mesmo. Nosso motor está instaladinho no lugar, tudo pronto, amortecedores presos, tudo preso, tudo bonitinho, as manguias já estão indo para o lugar, aqui tudo bacana, tudo muito bonito. Agora eu vou instalar o corpo de borboleta, terminar de botar as mangueirinhas da água aqui, botar aditivo, pressurizar, ver como vai ficar tudo isso aqui. E logo, 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 vamos já instalar discos, pastilhas, fazer toda a parte de suspensão ali embaixo, que nós já temos comprado as peças aqui, e vamos ligar a nossa classe A pela primeira vez. E vocês vão pegar isso em primeira mão, porque eu vou filmar a primeira partida dela aí. É, vamos ver se eu lembro, né? Mas eu vou mostrar para vocês ela funcionando perfeita. É isso que a gente quer, a gente quer um carrinho bom de andar. Vamos embora, gurizada, eu vou instalar esse corpinho aqui, ficou, ó, chuchu, beleza, cara, olha que bacana. Vamos embora, vamos trabalhar, vamos trabalhar, que tem muito serviço para ela. Vamos lá, turma, corpo já instalado, e agora vamos entrar com um joguinho de vela aqui da Bosch, é uma SP6, é a mesma vela que equipa aí o Gol 1.016 válvulas, uma vela muito boa. Queria ter colocado no NGK, mas não encontrei. Bosch também vai, vai de boa, vai tranquilo, um bom acabamento, uma boa vela. Então, vamos embora, vamos instalar isso aqui, e fazer essa bichinha aqui roncar hoje. Quero mostrar para vocês aqui a diferença do filtro antigo, ó, que esse aqui é um MAN, mas a região aqui não encontrei filtro MAN, só encontrei a marca que eu não gosto, que é um Vega. Mas está ali, remoto, 26 de 3 de 2018, que a gente está terminando o carro aqui. Mas, fazer o que? Qual é o meu problema com o Vega? Filtro de óleo, sempre vaso. Filtros de ar, não gosto muito, mas em último caso, a gente coloca também. Tá, turma? Então, vamos parar de mimimi aí, de ficar balando bestrinho nos comentários, tá? Filtro Vega, em último caso, não encontrei um filtro MAN. Vamos embora, vamos botar esse trem aqui para o lugar, que ele vai aqui, ó. E é isso aí. Fechou, turma? Vamos terminar de montar esse trem aqui, botar o módulo aqui, que é o que falta, e bater arranque. Agora sim, gurizada da medonha, está ali, ó. Freios colocados, freios novos, agora esse trem aqui vai frear. Já instalei o farol que o cliente trouxe aqui, que estava quebrado. Motor está aqui, ó. Todo montado, todo bacana. Já está o aditivo lá dentro, ó. O sangue do Hulk, verdinho. Outro lado aqui também. Freios novos. A pastilha azul, porque tem o antichil da Colby. E agora sim. Agora vamos montar as rodas, tirar do elevador e dar uma volta. E nisso aí, vocês vão me acompanhar. E aí, gente. Está funcionando. Vamos pegar a luzinha, ó. Olha lá. Olha as polias girando lá embaixo. Vamos ver a tela do scanner. Está ali, ó. Sensor de massa de ar. 1.78, quando o mínimo é 2.25. Mas assim, até hoje não peguei uma classe A que funcionava bem isso aqui. É um câncer isso delas. E esse sensor é preso junto ao módulo. Memória de avarias. Tem uma. Vamos consultar ela. Sensor do óleo do motor. É aquele sensor que vai lá no cárter, que faz médio nível do óleo. Ele está todo arrebentado. A gente colocou lá para não vazar óleo, mas tem providencial outro. Mas é outro parto para a gente poder trocar, né? Voltando para a nossa classe A. Lembrando que... Tudo que podíamos fazer, que estava dentro do nosso orçamento, foi feito. Claro que... Esse motor, pelo correto, era decido e retificado completo, mas... Questões aí de custos, foi feito só o cabeçote. Que já não era o que nós tínhamos programado para esse carro aqui. Mas, mais para frente, vamos conversar com o cliente e vamos ver o que ele vai dizer. Então, gurizada medonha, vai ficando o nosso vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo aí, deixa seu like, se inscreve no canal. Vamos aumentar essa família aí. Já somos mais de 3 mil inscritos aí. E que juntos nós vamos mais longe. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Não se esquece, tem muito vídeo bacana para assistir aqui no canal. E, bem-vindo à família. Até o próximo vídeo.